Oi pessoal, começando mais um vídeo do canal, deixa eu arrumar aqui a câmera, acho que tá mais centralizada assim, né? É, vim gravar um vídeo bem legal pra vocês, que é de um produto que eu comprei pra fazer o vídeo e porque eu queria há muito tempo, então dei uma segurada na grana aí pra comprar, é uma escova, ó como tá feio meu cabelo, é algo pro cabelo, é uma escova que ela seca, a escova secadora, né, acho que é assim que fala, da Revlon, e eu gravei pra vocês o dia que eu recebi, tudo certinho, testando, então eu vou mostrar nesse vídeo, espero que vocês gostem, já deixa o like no vídeo, comenta, compartilha, vai ser daquilo pra ajudar o canal, que eu sempre peço aqui, né, que eu quentei no saco de vocês. Então é isso, bora lá pro vídeo, eu vou ficar falando muito aqui não, eu falo muito, gente. Então, gente, olha o que chegou aqui, a escova secadora que eu queria testar da Revlon, consegui comprar esse mês. Gente, não sou rica, tá? Não vai se iludindo pensando que moro nos Estados Unidos, que é rica, eu tive que esperar quase três meses, quer dizer, todo mês eu vou e compro uma coisa que eu preciso, sabe? Tipo, eu preciso muito, mas eu não sou, tipo, no mesmo mês eu compro 300 coisas, sabe? Eu não sou assim. Mas cada mês eu sempre procuro optar por comprar o que eu realmente quero há muito tempo ou realmente preciso. E eu tava muito querendo essa escova, aí eu vou abrir e vou mostrar aqui pra vocês. Ó, gente, tirei aqui da caixa. Ela vem com esse saco aqui, ó, lacrado, tá? Se você comprar e o saquinho tiver aberto, devolve, porque ela vem com o saquinho todo lacrado, né? Pra um enterro. Ela é leve, ela não é pisada, é muito levinha. Vou abrir o saquinho e já volto. Ó, ela veio com essa parte aqui embaladinha, veio com esse manual, e aqui é ela. Tchan, 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 tchan. Ele é muito lindo. Na hora que eu comprei, achava que eu tinha comprado a preta, aí chegou o preto com rosa, eu falei, ah, que lindo. É, vou tirar essa parte aqui e vou ligar ela rapidinho, é, pra testar pra vocês, mostrar o barulho, tudo. E depois vou lá lavar meu cabelo, quando eu voltar eu vou secar e vou mostrar pra vocês, tá bom? Não esqueci de mostrar, mas é aqui, ó, o botão de você roda e você liga, desliga. É devagar, rápido e gelado, tipo frio, né? É, é, é isso aqui mesmo. Ó, pessoal, liguei ela na tomada ali. Aí agora eu vou ligar ela aqui. É só girar esse botãozinho, vamos ver. Gente, eu com uma mão só. Ó, as primeiras impressões, eu liguei ela, ela é bem forte, eu gostei. Ela é toda furadinha, ó, tá vendo? E aí tem a parte da escova, enfim, estou ansiosa pra testar. Vou lá lavar meu cabelo. E quando eu voltar, eu mostro pra vocês. Aí eu vou pegar meu tripé lá embaixo também, que eu esqueci de pegar, por isso que eu tô aqui com uma mão só. Ó, gente, terminei de lavar meu cabelo, não penteei, não fiz nada. Agora eu vou usar a escova e vou mostrar pra vocês, tá bom? Depois no final eu volto aqui e falo o que que eu achei, como que ficou, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente, hoje é o dia seguinte, eu vim mostrar pra vocês meu cabelo. Eu falei que eu ia vir, né, no dia seguinte, quando eu estivesse seco, passou um tempinho. Olha como que ficou meu cabelo depois de usar a escova pela primeira vez. Eu tô apaixonada no resultado. A única coisa que eu vou falar pra vocês, que eu não curti muito, é que quando eu tava usando a escova, ela esquenta bem aqui no meio, onde você tem que ficar pegando ela pra passar, né? Eu não sei se eu fiz da forma errada, mas eu senti que ela esquentou aqui nessa região. Eu tenho a pele muito sensível, então se esquentar um pouquinho já, acho que tá queimando minha mão exagerada, né? Mas esquentou um pouquinho, sim. E outra coisa também, que ele deixou um pouco de frizz. Frizz? Frizz? Como que fala isso, gente? Esqueci. Frizz, né, em português. Na minha raiz. Mas eu tenho um pouquinho de frizz no normal também, tá? É... foram duas coisas só que eu notei que... Ah, e sabe o que eu achei muito legal? Que não ficou muito cabelo nela. Porque geralmente meu cabelo caiu bastante na escova. E eu não achei que caiu muito cabelo, não. Ficou, tipo, de boa. Até tem uns aqui, ó, que eu nem tirei pra mostrar pra vocês, ó. Caiu esse tantinho aqui. Porque geralmente eu perco bastante cabelo na hora que eu vou pentear. Ah, tem uns aqui no meio, só. Eu acho que esse até caiu mais aqui, porque... Na verdade, é porque na hora que eu puxo, né? Esse não nem tinha quebrado. Eu achei que ela ficou, tipo, limpa, assim, em comparação à minha escova normal. Meu cabelo caiu bastante. Tinha muito cabelo, gente. Depois que eu mudei pra cá, eu perdi muito em queda. Eu tomo as vitaminas. Mas é por conta do tempo também que aqui é muito seco. Então acaba, né, ressecando a pele, caindo o cabelo. Que é uma mudança, né, de região. Tipo, é deserto. Então, seu corpo estende muito, né? Mas é isso. Fora, eu gostei. Eu vou manter, porque eu compro pela Amazon. E a Amazon te dá, tipo, uns dias pra você... Tem lá um tempo que você pode retornar o produto. Tipo, geralmente é 30 dias, assim. Se você não gostar do produto, você pode devolver. Eles devolvem o seu dinheiro. Então eles te dão a opção de você testar as coisas também. Se não gostar, tem dinheiro. Qualquer loja, na verdade, aqui nos Estados Unidos, você pode fazer isso. Comprar, testar. Se não ficar satisfeito, você devolve. Mas tem um prazo, né? E eu vou manter ela. Eu quero manter. Eu achei maravilhoso. Deixei o meu cabelo, tipo... Não deixei oleoso, porque eu acho que falaram... Será que vai deixar oleoso, né? E não ficou nem limpinho, bem... Ou limpinho, bem escovado na raiz. Ficou bonito, assim. Eu gostei muito do resultado. Ai, gente, eu não vou usar regata. Não adianta. Então, é isso. O vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar. Ah, eu deixei ele preso. Ele ficou... Ele fica com essas marquinhas que hoje eu prendi ele. Na tarde, aí ele fica marcado. Mas ele não tava marcado, não. Ele tava lisão na hora que... Que eu terminei de usar. Então, é isso. Deixa o like no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha o canal com os amigos pra gente chegar, né? E mais inscritos. Cada vez mais crescer. E assim eu trazendo mais conteúdo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho